Oi gente, vamos falar um pouco de cada um, porque somos todos sujeitos, né? Somos os personagens principais do eu, eu sujeito. Deu para entender, né? E o que envolve todo esse conhecimento? Vamos cantar para ver o que acontece com o eu sujeito. São exclusivos nos conhecimentos, na formação do sujeito, eu. Do eu, na formação através do espaço-tempo, acreditamos na personificação. Do eu, sujeito, uma personificação, uma mudança de identidade, na vida como uma evolução. Significa, nos vão, distinção, complexo em conteúdos, referências, São permeadas em eventos que constituem a identidade com o meu. Todas as interações culturais, sociais, ele centra e caminha permanecendo. No tempo desta estrutura, o meu sujeito anda no presente, no passado e no futuro. É renovado em todas as experiências, no reino dos sentidos. Do desconhecido, da curiosidade, do interesse, da motivação. Eu, sujeito, a partir da escolha, cria passos de ação. Com a função de memória, ele receba-se na importação. Selecionado em cada um, eu sou o sujeito. O foco do sujeito, eu é a boa convivência que leva à sobrevivência. O prazer do espaço, o prazer do espaço, o tempo é a graça da criação. É a graça da criação, compartilha na cocriação do sujeito. O sujeito eu, com escolhas e valores, identidade e interpretação. O sujeito eu, com o sujeito eu, com a participação da vida, Será bem sucedido na imensidão. O sujeito, o sujeito eu, com o sujeito eu, com o sujeito eu, com o sujeito eu. O sujeito eu, com o sujeito eu, com o sujeito eu, com o sujeito eu. O sujeito eu, com o sujeito eu, com o sujeito eu, com o sujeito eu. O sujeito eu, com o sujeito eu, com o sujeito eu, com o sujeito eu. O sujeito eu, com o sujeito eu, com o sujeito eu, com o sujeito eu. O sujeito eu, com o sujeito eu, com o sujeito eu. O sujeito eu, com o sujeito eu, com o sujeito eu. O sujeito eu, com o sujeito eu, com o sujeito eu. O sujeito eu, com o sujeito eu. O sujeito eu, com o sujeito eu. O sujeito eu, com o sujeito eu, com o sujeito eu. O sujeito eu, com o sujeito eu, com o sujeito eu. O sujeito eu, com o sujeito eu. O sujeito eu, com o sujeito eu. O sujeito eu, com o sujeito eu, com o sujeito eu. Gente, falamos de nós mesmos, nós como sujeito eu. Espero que tenham refletido um pouco sobre todas as mudanças de identidade que vão através da cultura, que se personalizam e que é muito importante que a gente também interprete, saiba interpretar a vida e seja sempre bem sucedido na imensidão da sua própria personalidade do erro. Até mais. Sininho, compartilhe conosco. Até a próxima. A gente volta já já.